Fala gente! Fala galera, beleza? Fala aí falando pra vocês, hoje eu estou aqui na outra parte do correiozinho abandonado, deu uma chuva e vocês podem ver agora, está correndo água aqui pelo correio. Só que hoje eu vou fazer uma coisa diferente, vou mostrar pra vocês aqui essa paisagem e vou ver se eu consigo chegar à beira do rio, pra ver se eu consigo fazer alguma arremessa, alguma coisa, não sei se vou pegar alguma coisa, mas eu vou tentar, beleza? Desde já quero pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, porque a gente está fazendo esse teste aí, se der certo, a gente vai mais pra frente com esse projeto. Estou suado, olha que está um calor da gota serena, aproveitei hoje que está um clima mais ameno e a gente está aí. Vamos aí pra mostrar pra vocês a paisagem. Olha como é que está o correiozinho, aquele correio seco. deixa que sequinho não dá pra passar. Mas olha, vou procurar um lugar para me atravessar e daqui a pouco eu volto, achei que um lugarzinho mais ou menos que dá para atravessar Aquele corrigo seco, seco, seco Como é que está? Não vou fazer uns arriscos aqui porque como ele era seco não deve ter água, não deve ter peixe Vou procurar um lugar mais afastado, já já a gente volta Bom galera, esse é o lugar que eu vou procurar em outros lugares Tentar pescar alguma coisa aqui e se der eu vou filmando para vocês, beleza? Deixa eu arrumar minhas traias e arrumar o equipamento para filmar Música 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 pra vocês o tamanho grandona bicha né bonitona não mais vamos pescar mais vamos ver se acha mais safado roubando minha isca aí ó o ordinário ficar quieto pequenininho mandinhozinho piquitiquicozinho mas esse aqui tem um ferrão vou tirar ele aqui daqui a pouco eu volto olha esse os ladrão de isca gente eu tô quase sem isca olha eles comeram minha isca quase toda só tô com inserir de isca e com uma mortadela ou com a salsicha só que a salsicha não fica no anzol vou mudar aqui massa escondidinho daqui a pouco tem mais pra vocês fala gente esse aqui ó a última isca que eu tenho a última eu tenho os peixinhos aqui vou até faltar esse aqui que é muito pequeno e aí 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 tem um peixe aqui enchendo o saco não sei quem é muito engarrosso também Vamos esperar ver o que dá. Está bem escuro. É de dois. A gente tá armando aquele cachorro. Fala gente, a última isca tem um ratinho ali. Tá pra brincar. Tá mandando o mandinho bonito. Vire, vamos olhar a lavada do mandinho. Tá me matando. Tá com o mandinho bonito. Ficou bem desfiliado, sacado. Cama. Tchau, tchau. Deixa eu ficar no fundo do lado. Está desfiliado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. vai saltar aí, viu? o arrastinho que vim que é iluminado eu vou casei aqui pra ver se eu achava mais o bom rinato vamos ver se eu acho o bom rinato como é que o parceiro tá embora aí galera infelizmente as iscas acabaram vocês viram aí o que deu pra fazer lugarzinho até legal mas sem isca é praticamente impossível gente, muita natureza rodou um passarinho bem antes brincandão sem isca é praticamente impossível fazer alguma coisa vamos ver se vocês vão gostar desse tipo de conteúdo entrando aí que eu tô sozinho o Emerson não pôde vir também tá arrumando o teste pra chuva o trovão já tá truvando por aí fiz o que eu pude aí pra vocês galera espero que vocês tenham gostado a gente falta pouco de experiência ainda nas coisas mas é isso aí curta aí, deixa seu like se inscreva no canal comenta, compartilha o que vocês acharam aí dessa ideia da gente inventar alguma coisa eu sei lá não tava me sentindo à vontade parecendo que eu tava sendo vigiado todo o tempo mas é isso aí é isso aí o cachorrão ali comendo nossa pele agora eu tô indo pra casa fica com tem a luz até a próxima que assim Deus permitir os peixes não é grande não né mas já valeu pra alguma coisa o moleque vai ficar bravo porque eu não tô levando nada pra nenhum peixe pra casa valeu galera valeu galera